Olá, esse é o Boletim do Observatório da Comunicação Institucional, um programa voltado para as observações que a gente pode fazer sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui a gente traz os destaques do portal OCI. Bom, professor, hoje o tema é Governança e ESG. Selecionamos dois textos muito interessantes aqui, eu vou ler os títulos para a gente começar a nossa conversa. Bom, o primeiro é da coluna da Juliana Maciel, que é o texto Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E o segundo texto da coluna ESG para Todos, da Lívia Spinela, que é ESG é só teoria ou já partimos para a prática? Bom, acho que a primeira observação aqui desses dois textos é essa preocupação que as duas autoras têm em relação à prática do ESG. Inclusive, a Juliana Maciel fala um pouquinho da questão da cultura, de subir de cima para baixo, da questão da importância da liderança. Mas o que amarra os dois textos aqui é essa questão do fazer e depois divulgar, ou melhor, fazer e divulgar aquilo que se faz. Como o senhor já tem muito mais história com esse tema do que eu vou até perguntar para o senhor? Faz sentido, não faz sentido? Qual que é a observação do senhor sobre isso? Bem, esse trinômio, ele já apareceu aqui no boletim e vai continuar aparecendo, porque é uma... ele traduz tem muitas questões questões urgentes e presentes e que são colocadas para a nossa reflexão. Mas se a gente olhar cada um desses aspectos, o ambiental, o social e o de governança, nós vamos ver, nos dois primeiros, uma total necessidade de envolvimento com a comunicação. A questão ambiental tornou-se o elo mais forte. Quando se fala em sustentabilidade, hoje está se falando de planeta, que é uma coisa muito difícil de a gente falar, porque é algo muito grande. A gente não dá para defender o planeta se não defende o quarteirão. na nossa casa. Enfim, esse é um cuidado que é preciso ter. E a questão do social, eu diria que o aspecto social numa organização, quem cuida disso, ou melhor, se você pudesse escolher, escolheria as pessoas de comunicação para tratar disso. É claro que no RH tem muita gente de psicologia, de pedagogia, mas o pessoal de comunicação realmente tem a formação mais aproximada das questões que ensejam o relacionamento da organização com o seu meio exterior. Então, a comunicação, ela veio para o Maribalta com esse trinômio. Então, enfim, a Juliane Maciel mandou esse texto. Nós aqui usamos textos de todas as épocas. A Carolina faz a curadoria e descobre coisas que foram feitas há mais tempo, e a gente traz isso. Nós não somos um veículo jornalístico, estamos presos às datas, ao que está acontecendo, ao noticiário. São reflexões que continuam válidas. Então, vale a pena acessar a Juliane Maciel, não só por esse texto, mas pelos outros que ela produz. É muito interessante que ela coloca também no texto, professor, esse papel, não exatamente do profissional de comunicação, mas do ambiente de comunicação dentro do conselho de administração. Porque ela fala muito dessa questão de vir de cima para baixo. Não adianta colocar nas pontas algumas ações, algumas características do ESG, implantar programas de ESG, se isso só acontece nas pontas e não acontece dentro do conselho, dentro da parte mais alta da gestão da organização, não é? E a gente defende isso no observatório. O nosso norte, para onde é que a gente olha no observatório? A gente olha para a governança. Nós não estamos falando só para nós mesmos. da comunicação. Nós, RPs, eu e você, todos os jornalistas, os publicitários, nossos colegas radialistas, designers, todo mundo que está envolvido diretamente com a comunicação. Nós estamos falando de todo esse ambiente, como você disse, mas voltado para a governança. Quer dizer, o que é que a gente pode fazer para que a administração das coisas seja melhor? Quer dizer, que conte conosco, com a nossa ajuda. Então, com licença, temos que entrar no board. Eu já falei essa frase e vou repetir hoje. Não dá mais para ficar na antessala fazendo release e cuidando de crise. Não dá mais para ser esse papel do RP. Eu tenho que entrar na sala e participar das decisões, vendo sempre o ponto de vista da opinião pública. Se o board está resolvendo fechar uma fábrica, quem é que analisa o impacto disso na sociedade? É o diretor industrial? É o diretor jurídico? É o diretor de RH? Não é, é o diretor de relações institucionais. Ah, eu não tenho esse cargo. Meu amigo, então crie. Porque é fundamental que haja alguém pensando em quem está do lado de fora. Exato, não dá para a gente pensar hoje em uma organização sem pensar nas suas relações, na sua comunicação institucional, interna, externa. Está tudo conectado, né, professor? Mas vamos segurar um pouquinho a nossa conversa aqui. Você que está acompanhando a gente também, fica ligado. Voltamos já, já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Bom, voltamos para o segundo bloco do nosso boletim, que hoje fala sobre governança ESG. Professor, a gente vinha falando dessa importância da comunicação como instrumento dentro do Conselho de Administração. Mas qual é a visão do senhor sobre o mercado hoje para a comunicação dentro do CEA, dentro do Conselho de Administração? Olha, eu tenho visto movimentos aqui e ali no Brasil para essa inclusão, para isso crescer. Mas eu acho que ainda está no início. As escolas de comunicação, e falando por alguém que esteve dentro delas, elas não estão olhando para isso. Claro, pode ter exceções. Mas as graduações de comunicação não estão olhando para isso. Algumas pós-graduações de comunicação organizacional, seguramente. Aí precisa ver o nível de contato, de relacionamento dessas escolas, desses professores pesquisadores com executivos. Por quê? Porque qual é a ideia de escola? Eu trabalhei em uma grande corporação no passado de auditoria, que era a Anderson Consulting. Depois ela se transformou em Accenture. Inclusive, eu participei do processo de rebranding. Foi apaixonante. Foi uma escola para mim. E a ideia de escola que essas empresas têm, as grandes de auditoria, as grandes corporações, é a de celeiro de talentos. Então, por exemplo, vou dar para os analistas da Anderson, na época. Eles faziam seleção na PUC do Rio de Janeiro e na UFRJ, na engenharia. Então, eles não iam buscar consultores empresariais na administração, por exemplo. Iam procurar na engenharia. Por quê? Porque dali vinham perfis que eles julgavam que mais rapidamente estariam dentro da sua filosofia, do seu treinamento interno. Então, uma coisa traz outra. Você volta no ano naquela mesma escola e busca perfis. Então, enquanto a gente não tiver... Eu acho que a gente tem um pouco... Teve isso para o Estadão, enfim, para a Folha, na ECA, na USP, como celeiro de jornalistas. Estamos falando aí da década de 1970, 1980. Enfim, funciona assim. Mas, para a governança, eu acho que as escolas de comunicação não são celeiro ainda. Então, é preciso caminhar muito. Celeiro de talentos. E, de fato, para o mercado, isso é uma tendência importante e interessante para o profissional de comunicação como um todo. eu vejo que esse é um mercado que superabraça o ERP, lógico, a comunicação, mas falando, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. É uma posição muito... Que agrega muito, vai muito ao encontro das relações públicas. Olha, tem um texto... Estou até olhando agora aqui, ao vivo, em cores, o nosso portal do Observatório da Comunicação Institucional. Lá no alto, no menu, tem uma sessãozinha lá, chama Questões em Destaque. Tem três lá. O que é comunicação institucional? Por que escolher relações públicas? E um texto do Daniel Edelman, foi publicado na Economist, no ano de criação do Observatório, 2013, em inglês, né? PR is a better business than advertising. Então, nesse texto, por que escolher relações públicas? Eu me lembro que nós fomos pela questão do... Você gosta de comunicação, mas você não é jornalista. Não é isso que você quer ser. E você não quer ser um publicitário. Mas você está interessado em comunicação? É o caminho. É o caminho de relações públicas e é o caminho de quem se interessa por administração. Quem se interessa por negócios. Quem quer conhecer o funcionamento das coisas. Assim como o futuro engenheiro começa a desmontar brinquedo... Sim, sim, faz todo sentido. Não tem uma coisa dessas. O futuro médico começa a fazer experiência com lagartixa. O futuro sujeito que tem interesse por isso, ele vai fazer comunicação. E ele quer saber como funciona a empresa, como funciona o negócio. Quem está aí atrás desse balcão. Então, tem gente assim e essas pessoas assim vão levar a comunicação a lugares na governança. Bacana, bacana. Bom, professor, e aí, para a gente poder fechar esse bloco, queria uma opinião do senhor. Para quem está na comunicação e quer caminhar para o lado da governança, do ESG, que conselho o senhor daria? Bom, primeiro é se candidatar. Isso é muito importante. As vagas que aparecem de trainees e que colocam lá que querem estudantes de economia, estudantes de administração, estudantes de contabilidade, você vai lá, estudante de comunicação, e preenche o formulário. Você tem que ser atrevido nesse sentido. Você tem que se apresentar com vontade de trabalhar. Isso rola, isso acontece. É claro que pode ser uma coisa muito estrita e aí não vão aceitar. Mas, quando ele é aberto, processo, você se candidatar. E procurar fazer uma pós ou um aperfeiçoamento, 180 horas e tal, alguma coisa, numa escola de negócios, na área da administração. Eu acho que essas duas, a atitude voluntária e de iniciativa e também a busca de um conhecimento específico são duas coisas que eu sugeriria. Bacana, professor. Bom, vamos para o terceiro bloco, então. A gente faz uma pausa rapidinho. Você também está acompanhando a gente. Continue ligado, a gente volta já já. e aí e aí Chegamos ao terceiro bloco do nosso boletim, o tema de hoje é ESG e governança. Mas, professor, vamos mudar um pouquinho a tônica do assunto para falar um pouco mais do índice de transparência ativa? Sim. Seguindo, então, o nosso roteiro. Para quem quiser acompanhar, é o roteiro próprio do índice de transparência. Nós já estamos, vou até ler aqui, professor, estamos na prática 2, que fala sobre branding. E hoje vamos abordar duas atividades, dois itens. O primeiro é o aspecto grife, tem ou não tem. E o segundo, que é o 2.6, que é potencial de obtenção de fidelidade. O senhor explica um pouquinho para a gente esses dois itens, por favor. Bom, é muito interessante para nós, de relações públicas, a noção de grife. É uma palavra do idioma francês. A gente já brasileirou tênis de grife, enfim, relógio de grife e tal. Então, isso está presente. O que significa grife? O termo grife em francês e em português é assinatura. Então, até no manual, tem aí um exemplo com o Pierre Cardin, que é o nome da moda, o nome de uma pessoa, de um estilista, que empresta seu nome para vastas linhas de produtos. E tem ali uma assinatura mesmo, como se fosse a própria assinatura do Pierre Cardin. E que em outros produtos, em outros lugares, a gente encontra esse tipo de recurso. O nome escrito como uma assinatura à mão. Então, essa questão da assinatura é muito séria, porque significa que você confia tanto naquilo que você está entregando que você assina embaixo. Então, essa questão de autoridade ligada à autoria, é o autor, é a prevalência desse que te entrega alguma coisa com o nome assinado embaixo. Isso é um aspecto de relações públicas central, porque, como nós somos os defensores, os grandes difusores do aspecto institucional, aquilo que faz de um nome uma marca, aquilo que faz de uma marca uma assinatura de confiança, e uma... Nós vamos falar mais adiante sobre lealdade às marcas, não é um momento desse quesito. Nós estamos falando só se isso se aplica ou não ao seu negócio, quando você for avaliar, porque nós estamos aqui falando de um manual para a realização de um exame. Então, você vai examinar esse tipo de coisa. Essa nossa empresa, ela tem como explorar o aspecto grife? Essa é a pergunta. Interessante, professor. E para quem é profissional da comunicação, e gostaria de analisar isso dentro da própria empresa, da própria organização, da qual faz parte, ou que é dono, partindo aqui da tática, o que a senhora aconselharia? Bom, na verdade, você vai ter que usar a sua sensibilidade, olhar em volta, olhar a concorrência daquele negócio, olhar para dentro de casa, nós já falamos de identidade corporativa, e estamos falando de branding. Então, nem sempre isso foi pensado no início. Às vezes, fica muito difícil de mexer. Às vezes, é uma imposição do dono. Tem que ser daquele jeito que ele quis. E tem que ser mantido. Então, tem aí um aspecto complexo. Por isso que o nosso exame precisa de um certo nível de experiência. É claro que você pode ter um júnior, alguém começando na carreira, acompanhando uma auditoria, um exame. Mas a gente sugere que quem aplique esse exame tenha aí um grau de... Seja um analista pleno, ou um analista senior, para justamente ter essa sensibilidade, olhar para o lado, olhar para o mercado, e ter essas sacadas, que podem ser também ousadas, de criar uma grife onde não tinha. E esse olhar de não se atentar somente ao item branding, ainda mais pensando na auditoria, é importante que seja feita essa análise mais abrangente, levando em consideração os outros pontos, não é? Você vê. Dentro de reconhecimento, porque nós ainda estamos dentro de reconhecimento, o branding é uma tática. E dentro dessa tática, nós avaliamos dez quesitos. Nós estamos no 15º e no 16º hoje. Nós vamos apresentar todos os quesitos do nosso exame, aqui no boletim. Então, é olhar a marca por múltiplos aspectos, e que nós procuramos no manual, cobrir-los todos. Bacana, professor. Bom, chegamos ao fim desse programa. Para mim, é sempre uma alegria, um prazer conversar com o senhor. Espera aí, faltou o segundo. O potencial de obtenção de fidelidade. Acabei falando um pouco disso, usando um outro termo, usei lealdade. Na verdade, o pessoal de marketing diferencia fidelização, coloca fidelização num primeiro momento, o sujeito é fiel à marca, e quando fala em lealdade à marca, passa, digamos, para um nível acima, em que, além do sujeito ser fiel à marca e utilizá-la, ele passa a ser um defensor da marca e um propagador dela. Seria o caso da lealdade. É claro que tem um pouco de semântica aí, mas vale a pena, nesse quesito, olhar se a empresa cria um potencial de fidelização com algum tipo de programa de retorno, agora fala-se muito em cashback, descontos em próximas compras, até o restaurante, você faz, eu mesmo aqui, próximo da minha casa, tem um restaurante que você, aquilo, que é uma invenção muito, muito genial, você faz dez refeições lá e ganha a décima primeira. Então, esse tipo de coisa fideliza. Então, quando você estiver fazendo o exame da empresa, você também vai analisar esse quesito, potencial de obtenção de fidelidade do cliente. É isso. Joia, professor. Bom, acho que conseguimos alcançar tudo. Atrasamos um pouco o programa, deve ter ficado um pouquinho mais comprido. Não, mas o importante é que a gente consiga aproveitar bem o conteúdo. Acho que essa é a grande, a grande sacada que a gente pode entregar aqui para o público. Bom, então acho que é isso. se você está gostando do índice, está gostando do nosso programa, continue a acompanhar. Nos próximos episódios, o professor aqui vem nos orientando de uma forma muito curta, mas bastante abrangente sobre os itens do índice. Nos vemos no próximo. Professor, um grande abraço, sempre é um alegria, um prazer conversar com o senhor. E lembrando sempre que estamos em todas as redes sociais. Até o próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.